E aí família, tudo verde com vocês? Bom, tô aqui pra atualizar vocês aí sobre as últimas do Palmeiras Inclusive, tem algo que só acontece com o Palmeiras, né? A gente passa por cada uma que eu vou falar pra vocês, hein? Então, fiquem comigo aí até o final do vídeo pra vocês entenderem tudo Depois deixar o comentário de vocês Lembrando aqui que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball O aplicativo que deixa você super bem informado Sobre tudo que acontece no mundo do futebol No OneFootball você pode acompanhar aí em tempo real o resultado do jogo que você quiser E também assistir de graça e ao vivo a Bundesliga e o campeonato francês Só o aplicativo do OneFootball que te proporciona isso Então não percam mais tempo, baixem agora mesmo Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Tem pra Android, tem pra iOS e é nóis, belezinha? Já que você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva aqui no canal Ativa o sino de notificação Que eu tô aqui sempre atualizando vocês sobre o Palmeiras Inclusive hoje tem pós-jogo, viu? Sai meia-noite, uma hora da manhã, mas sai o pós-jogo E você que fica me perguntando Cássia, como eu faço pra ajudar o canal? Seja membro do canal aqui embaixo Só clicar e ver todas as vantagens aí De ser membro aqui do canal Vamos começar falando sobre coisas boas Depois a gente deixa o ruim aí pro final Que é sobre a partida de hoje contra o Grêmio, né? Provavelmente hoje teremos surpresas Até porque alguns jogadores aí do Sub-20 Treinou com o time profissional Pedro Acácio, Pedro Bigalho, Fabrício e Ramon César, tá? Então acredito que vamos ter surpresas Não sei se já entrarão como titular Ou uma substituição ali pro segundo tempo, né? Até acho que ele pode usar aquele mesmo time que ele usou Contra o esporte, né? Eu acredito que sim Ah, também tem a volta do Mike Então pode ser que teremos o Mike ali Na lateral direita E não o Gabriel Menino, né? Aí dá pro Gabriel Menino ir pro meio Vamos ver Ah, não Acredito que o Gabriel Menino não jogue Acredito que ele vai descansar o Gabriel Menino Até porque segunda-feira tem clássico Mas pode acontecer dele colocar alguns jogadores titulares No segundo tempo Até mesmo, sei lá Vira essa boca pra lá, Cássia Fala igual o Fabinho Bate na madeira, né? Se o Palmeiras perder É... Tiver perdendo No primeiro tempo Pode ser que ele coloque alguns jogadores de velocidade ali Até mesmo o Rony Faça alguma substituição ali Pro segundo tempo Alguns jogadores que nós estamos acostumados Mas Espero que o Palmeiras ganhe aí, né? Hoje do Grêmio Pra gente continuar Sonhando com o Brasileiro Por que não? Temos chance, sim São Paulo tá jogando pro Inter O Inter jogando pro Atlético O Atlético jogando pro Flamengo Ninguém tá querendo título do Brasileiro Então deixa que o Palmeiras tá chegando aí, né? Vamos sonhar, sim Eu sempre falei Fui bem claro Que quando tiver 1% de chance Nós estaremos juntos com o Palmeiras aqui Acreditando Quem sabe Por que não ganhar 3 campeonatos Amém Diga amém aí, torcida Então era isso sobre as novidades Vamos aguardar aí a escalação Pra saber Como Qual o time que enfrentaremos hoje O Grêmio E boa sorte pro Palmeiras, né? Como tudo acontece com o Palmeiras Por quê? Porque, gente O Abel pode Não estar presente na final Da Copa do Brasil, né? Inacreditáveis coisas que acontecem Porque lembra Que lá nas quartas de final O Abel teve uma treta aí com o árbitro, né? O árbitro expulsou ele Falou que ele xingou Mandou tomar naquele lugar Ele colocou na súmula Que ele foi ofendido pelo Abel E até então o Abel não foi julgado Se passaram a semifinal E o Abel não foi julgado Eles deixaram pra julgar Agora o Abel pode tomar a suspensão Não sei o que o Palmeiras pode fazer Pra que isso não ocorra Se tem algum efeito suspensivo Sei lá, pra valer Não sei Não sei se o Palmeiras paga alguma multa Eu não sei como funciona Espero que possa, né? O Palmeiras possa recorrer E alguma coisa ser feita Porque não é justo Algo que aconteceu lá nas quartas Ser julgado agora Que estamos perto aí, né? Da final da Copa do Brasil Estamos perto de buscar Esse título Mais um título sonhado aí Pela torcida do Palmeiras Como eu falo que tudo acontece com a torcida Com o Palmeiras, né? Porque eu duvido que se fosse outro clube Se já não tinham julgado Pra deixar aí fora Possivelmente na semifinal Pra uma final estar tudo ok Gente, pelo amor de Deus Olha o tanto de coisa que tá acontecendo no futebol, né? Eles sempre querem dar um jeitinho De estragar aí E ferrar com a vida do Palmeiras Então, nesse momento A torcida tem que estar Mais e mais ainda Focado e junto com o Palmeiras Inclusive, no vídeo de ontem Eu vou até deixar aqui no card Em algum lugar aqui pra vocês assistirem Eu comentei um pouquinho sobre medo, né? E até queria reforçar sobre isso Quando eu falei que tava com medo Não quer dizer que eu não vou apoiar o time do Palmeiras Não quer dizer que eu não estou confiante Eu senti medo contra o River Mesmo o Palmeiras tendo ganho lá De 3x0 Eu tava com medo aqui Tava com aquele frio na barriga É normal a gente sentir medo Do adversário Sentir medo do jogo Porque vai ser um jogo de final Jogo de libertadores Eu tô confiante Acho que o Palmeiras tem totais condições De ganhar do Santos Assim como eu sempre falei Que o Palmeiras tinha condição De jogar por igual Com o River E a gente sim pode buscar Com certeza iremos buscar Essa Libertadores Eu tô muito confiante Mas o medo é normal ter Vocês levam muito ao pé da letra Muita gente me xingando Ah, você não confia no time do Palmeiras? Eu falei isso no vídeo Pô, a gente tem que confiar Nos nossos jogadores Se a gente não confiar A imprensa não vai confiar Todo mundo com medo Ah, Marcos Rocha Que vai ter que marcar Soteudo É o que a gente tem São jogadores que nós temos Se a gente for campeão Da Libertadores Seremos com esses jogadores Então a gente tem que apoiar Tem que estar junto com o time Nesse momento Gente, então assim Não entendam tudo ao pé da letra Ter medo é normal Ter aquele frio na barriga Aquele aperto no coração É uma final de Libertadores Gente, eu estou presenciando isso Pela segunda vez A primeira eu tinha 6 anos Eu me lembro muito pouco Me lembro da comemoração Não me lembro da caminhada Do Palmeiras nos jogos Mas eu me lembro do último jogo Lembro das comemorações Já expliquei pra vocês aqui tudo Até porque me marcou muito Mas hoje, assim Eu entendo Eu acompanhei a trajetória do Palmeiras Eu estou com meu filho aqui Que meu filho está com 10 anos também E também entende Também quer ver o Palmeiras Sendo campeão da Libertadores Então assim, é diferente o momento E é normal sentir medo E não quer dizer que eu não estou Do lado do Palmeiras E que eu não vou apanhar Apanhar E que eu não vou apoiar Apoiarei o Palmeiras Incondicionalmente E vamos ser campeões Lá no Maracanã Bater o Santos Amém, torcida! De novo? Amém! Tá bom, gente? Então era isso Eu queria realmente atualizar vocês aí Sobre as últimas do Palmeiras Deixa aqui nos comentários A opinião de vocês Sobre tudo que eu abordei aqui Volto Como eu falei Volto hoje pra um pós-jogo Palmeiras e Grêmio aí Boa sorte Que a gente consiga mais três pontos E continuaremos Se Deus quiser Vivo aí No Campeonato Brasileiro também Até mais família Um beijo no coração de vocês Me sigam nas redes sociais, tá? Tô sempre lá postando Meu dia a dia Facebook É nóis família Até mais E avante palestra